Ministro, qual a avaliação que o senhor faz sobre os resultados do Enem aqui na Paraíba e quais os projetos do governo federal para melhorar os índices de educação no Estado? Olha, você sabe que o Nordeste, ele vem recebendo investimentos cada vez mais vultosos da União, tanto no que diz respeito à educação básica com o Fundeb, o fundo da educação básica, criado ainda no governo do presidente Lula, que aporta mais de 10 bilhões de reais para os estados mais pobres da federação, a criação do piso nacional do magistério, que é uma coisa muito importante a ser observada pelos governadores e prefeitos, a questão da expansão das escolas técnicas federais e também está disponível no portal do MEC as cidades da Paraíba que vão receber novas escolas, a expansão das universidades públicas em todo o Brasil, e não é diferente na Paraíba, e o sistema de avaliação brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Então, é um conjunto de investimentos que vai desde a creche até a pós-graduação, passando pela educação profissional, passando pela educação superior, e um sistema de monitoramento, um sistema de acompanhamento, que o Brasil é o único país do mundo que criou um plano de metas de qualidade. É inédito isso, um país ter criado um sistema de metas de qualidade, que desde 2005 é cumprido, um plano que é cumprido desde 2005. Nós temos uma década agora pela frente, com o Plano Nacional de Educação, que vai até 2020, e temos a oportunidade de diminuir as desigualdades educacionais no nosso país. Então, é seguir o rumo do plano que foi elaborado, continuar cobrando os resultados, cumprindo as metas de qualidade, para que nós tenhamos um equilíbrio federativo maior no Brasil. E agora, a União entrando com força no financiamento, sobretudo no Nordeste, nós entendemos que o tempo vai mostrar que o caminho está certo, o caminho da qualidade.